Música Demônios que puniram o meu avô O moço que nos conta esse relato diz que faz tempo que ele queria mandar essa história pra gente Mas a vítima, ou seja, a pessoa que realmente vivenciou esse relato, no caso o avô dele, não gosta de tocar no assunto E o moço que nos conta tem 18 anos e mora em Goiás E esse relato é baseado na narração do pai e da avó paterna dele Por volta de 1986, os avós paternos dele moravam numa cidade no interior de Goiás Na zona rural, ele não sabe precisamente qual o local Então moravam os avós dele juntamente com o pai dele e os dois irmãos do pai dele Ele diz que na época o avô dele bebia muito Ele não era um bom pai E quando a família inteira, incluindo os três filhos, numa faixa etária abaixo de oito anos Quando todos terminavam de trabalhar nas plantações Era o avô que recebia todo o dinheiro Pegava o dinheiro, ia pra cidade e gastava sabe-se lá com o quê Voltando pra casa depois pra começar tudo de novo Trabalho, salário, prazeres na cidade e ficava nisso Um dia o avô dele decidiu ir pra cidade e levar o pai do moço que nos conta esse relato Que era o seu filho mais velho, na época com oito anos E o avô dele ficou cerca de três dias se embriagando em um bar e dormindo por lá mesmo Por sorte, o pai dele com oito anos conhecia a maioria das pessoas da cidade, que era uma cidade minúscula E acabava dormindo aqui e ali na casa de algum conhecido Passados três dias assim, torrando o dinheiro que a família inteira suava pra ganhar Torrando em bebida e sabe-se mais lá o quê O avô dele e o pai retornaram pra casa Agora, segundo a avó do moço que nos conta esse relato No dia em que o pai e o avô dele chegaram em casa Algumas horas antes, ela, a avó dele e os tios jantaram e foram dormir Dormir cedo, como era costume na área rural No quarto, a avó dele estava sentada na cama Ele não sabe se ela estava sentada na beirada da cama ou se ela estava sentada encostada na guarda da cama Quando de repente ela viu na frente dela E ela se recorda bem dos detalhes Um ser baixinho Mais ou menos da altura de uma criança de uns sete anos de idade Ele era meio gordinho E coberto por pelos longos E escuros E ele se aproximou da avó do moço que nos conta esse relato E sorriu Atravessando a parede logo em seguida Depois disso, surgiu um outro ser Do mesmo tamanho Porém muito magro e pálido Com os ossos dos cotovelos e dos joelhos muito grossos Dedos longos e cadavéricos Além de chifres E da mesma forma que fez o anterior Esse também se aproximou da avó dele Que já estava parada ali sem reação Sem saber o que estava acontecendo e assustada Ele se aproximou dela Sorriu E também atravessou a parede E então surgiu outro Um terceiro bichinho Ser, sei lá Também era baixinho Gordinho De pele bem vermelha E chifrudinho E ele também se foi Atravessando a parede Ele diz que a avó dele nunca comentou Como ela se sentiu Exatamente assim naquele momento Mas dá pra imaginar, não é? E pouco depois dessa visão O avô dele e o pai chegaram em casa E o avô dele foi lá Tomou um banho Jantou e foi dormir Só que no momento em que o avô dele Apagou a luz e se deitou pra dormir Seres invisíveis Que supostamente seriam os mesmos Que a avó dele viu Começaram a bater no avô dele Pelo quarto todo Eles estavam dando uma surra No avô dele Os gritos e gemidos do avô Eram ouvidos no outro quarto Pelo pai dele e os seus tios E essa surra durou horas Madrugada dentro Diz que o avô dele ficou com o corpo dolorido Por um bom tempo E só voltou a beber Anos e anos depois Diz que aqui pra gente ter uma noção O moço que nos conta esse relato Diz que o avô dele era tão alcoólatra Que ele chegava a beber perfume Mas ele crê que a punição Não foi apenas pela bebedeira Ele conta que a casa do pai dele Naquela época Mal tinha mobília Que o pai dele ia pra escola Com um saco de açúcar Em vez de mochila E com sapatos enormes Pra ele não ter que ficar trocando Ou seja, aquele sapato grande Ia servir por um bom tempo De tão mal e mão de vaca Que era o avô dele E ele diz ainda Que os avós dele São muito simples E pouco religiosos Então não tem por que Eles inventarem essa história O moço que nos conta esse relato Ainda pede perdão Pela falta de detalhes Mas é que a família dele Não comenta muito Sobre isso Com detalhes Principalmente o avô dele Que nunca nem tocou no assunto E ele diz Que ele é uma pessoa espiritualizada E que um acontecimento como esse Ajuda a provar Que apesar da lógica Fazer o mal Não te faz simpático Aos olhos do mal Eles não vão lhe ser camaradas Por conta disso Ao contrário Eles machucam mesmo E mais facilmente Aqueles que mais se aproximam deles Demônios também punem E ele diz que vemos isso Na bíblia várias vezes Como em Atos capítulo 5 Versículos do 1 ao 11 Em 1 Coríntios capítulo 5 Versículos do 1 ao 5 Em Mateus capítulo 4 Versículos de 1 a 11 Ou no próprio caso do rei Saul E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha De deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like Mesmo que seja nos cortes E aí Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma